Queridos internautas do Brasil e do mundo, vocês não imaginam com quem eu estou aqui? Com o Sr. Ilan Lahati. O Sr. Ilan Lahati vai falar para nós sobre a Biblioteca 24 Horas. A editora Biblioteca 24 Horas é um canal revolucionário no mundo editorial para autores desconhecidos ou não, para publicar um livro, na verdade, publicar uma obra, que no final se transforma em um livro comercial. Nós temos algumas coisas diferenciadas que a editora Biblioteca 24 Horas dá. Primeiro, cada livro tem um número de série. Que, na verdade, esse número de série dá uma segurança para o autor que apenas esta quantidade de livros foi vendido e foi pago corretamente os direitos autorais. A editora Biblioteca 24 Horas paga mensalmente direitos autorais, enquanto outras editoras pagam semestral ou anual. Outra vantagem que tem este número de série é que o autor, que o leitor, pode entrar na internet através deste número e ler o livro durante cinco minutos de cada página. Isto permite que um autor divulgue outro autor, porque ele entra dentro do acervo e pode visualizar outros livros de outros autores. Quer dizer, um livro, na verdade, faz o marketing por outro livro. A outra parte que diferenciamos é que nós transferimos o desconto da gráfica para o autor. Enquanto outras editoras dão apenas 40% ou 50% de desconto, nós chegamos até 80%, 90% de desconto dependendo do volume. Porque o volume na produção depende da quantidade. Enquanto temos uma quantidade maior de exemplares, são máquinas muito mais sofisticadas que permitem dar um desconto maior para o custo do livro. Uma produção de 4 em um preço, uma produção de 100 em outro preço, uma produção de 200 em outro preço, ou de 1.000 ou de 10.000. Aí, este desconto que a gráfica passa para a editora, nós transferimos para o autor. Mas, como nós já colocamos no começo, nós falamos que nós queremos transformar uma obra do autor para um livro comercial. Nós permitimos que o autor muda ou pode mudar constantemente o livro dele até ele transformar um livro comercial, através de sugestões, críticas, etc. dos leitores. E nós republicamos estes livros. Por isso, nós trabalhamos apenas sobre demanda. Nós não fazemos um volume dos 2.000, 3.000, e só depois de vender esta quantidade que nós vamos reimprimir. Como nós imprimimos sobre demanda, o autor tem a possibilidade de, a qualquer momento, aperfeiçoar a obra dele, ou até mudar de nome, mudar a capa, ou mudar até o nome do livro. Este é o diferencial que a editora Biblioteca 24 Horas oferece. E esta empresa que está ligada à empresa Seven System, a Biblioteca 24 Horas, faz agora, exatamente este ano, 25 anos que nós realizamos sonhos. Muito obrigado. O senhor tem uma média de quantos escritores? 2.158 escritores. Como é que o senhor está vendo hoje a Bienal do Livro? Muito bonito, muito interessante. Tem bastante editoras, distribuidoras, que estão expondo os livros deles. Muito bom. E o que o senhor tem a dizer sobre os escritores que estão lançando hoje, aqui hoje, dia 22 de agosto de 2014? É um passo, que é uma oportunidade que nós colocamos. A editora Biblioteca 24 Horas, nesta Bienal, ela vai ter 148 noites autógrafos. Durante a semana, aos nove dias da feira. Muito bom. Então, a gente agradece a sua colaboração. Ah, em tempo. O senhor poderia dar o endereço? O endereço é biblioteca24numericalhoras.com.br Nós estamos em São Paulo, na Rua Luiz Coelho, 320. Nosso telefone é 3259-4224. Nosso e-mail é leitor. arroba biblioteca24horas.com.br Então, queridos internautas, prestigiem a Biblioteca 24 Horas. A biblioteca que dá espaço para novos escritores. Muito obrigado pela oportunidade e bem-vindos. A gente agradece e sabemos, né, que o livro, a poesia, a arte faz a diferença. Por isso, nós viemos sonar com vocês nesse dia tão especial. O livro tem uma coisa muito importante, de que ele tem a eternidade. O ser humano não é eterno, mas o livro é eterno. É mais uma forma de ter a eternidade. De 200 milhões de brasileiros, apenas alguns milhares têm a oportunidade de publicar um livro. E nossa função é ajudar estes autores, novos autores, a publicar. Não adianta ter uma escrita dentro de uma gaveta. Devo deixar para o público decidir. Não deve ficar tímido, com vergonha, né? Não. Não custa nada. Hoje, publicar um livro custa apenas quase mil reais. É nada. Você não precisa comprar quantidade. Isso é mais uma coisa que a Biblioteca 24 Horas. Você não precisa comprar 50, 100, mil exemplares. Publica, custa apenas a publicação. Se o livro está pronto, tem capa, e tem miolo diagramado, revisado, apenas 360 reais. Você já é um autor, já pode entrar no mundo literário. Que maravilha, né? Você vê que não é tão difícil, né? Escrever um livro e publicar. Escrever é difícil. Escrever é difícil. Publicar, que é como pastel. Muito obrigado. A gente fica muito feliz. Obrigado. O senhor está na TV Arte Multicultural. Um trabalho especial que nós fazemos no YouTube, na internet, espalhando pelo Brasil e o mundo. Muito obrigado pela oportunidade. Um sucesso.